Mudar é difícil, muitas coisas se deslocam e ficam para trás, solte-as. Perceba agora no geral, precisamos bastante de poucas coisas e não pouco de muitas coisas. Bem-estar geral, a vida acontece por nós, em vez de a nós. Tempo de renovação, separar o que realmente importa, soltar o que carrega desnecessário e ir de encontro às metas definidas pelo teu coração. Quando cuidamos de nós, com propósito definido, com carinho, respeito e amor, atraímos pessoas e situações no mesmo nível. Te vejo forte, sinto teu desejo no coração, de viver o agora na prosperidade radiante e ser protagonista de tuas experiências de vida. Desejo para você alegrias, sabedoria, para tu superar as ondas difíceis e surfar nas ondas boas. Prepare-se para 2020, será um ano incrível para você e a todos que estiverem preparados. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma e ela coloca você em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. O maior e melhor encontro de espiritualistas e terapeutas do Brasil. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza, em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. Fiquem agora com mais uma surpresa, que preparamos com muito amor especialmente para vocês. E se você gostou do vídeo e quer ficar por dentro de todas as novidades, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário e a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão. E aí E aí Amém. 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 Amém.